Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer vocês junto comigo, porque eu preciso, quero fazer algumas coisas hoje. Primeiro, eu quero ir numa loja de eletrônicos, que é a que eu tenho mais próxima aqui de casa, é a Best Buy. Então nós vamos lá na Best Buy do Millennium, porque eu quero estar comprando mais uma GoPro. E eu quero, eu acho que eu vou, devo comprar a mais nova, que eu acho que é a nova, se eu não me engano. Mas eu vou comprar a mais recente, que é essa que eu tenho, que eu gravo, é a 1x8. Então eu quero trazer isso lá dentro da loja comprando. E se tiver alguns acessórios, eu quero comprar mais uns acessórios. Também quero trazer vocês na Porsche, que eu quero ir na Porsche para poder comprar um pequeno acessório. Porque terá carro novo vindo para o canal, e eu acho que vai ser um... Estou bem feliz por esse vídeo, eu quero ter mais uma câmera, justamente para poder realmente gravar tudo. Eu acho que vai ser bem legal poder compartilhar essa experiência com vocês. É um carro bem especial, um carro muito legal. E espero que vocês gostem do vídeo e tudo mais. Então, deixa eu trazer vocês comigo para poder comprar câmera e pequeno acessório para o carro. E desde já, caso vocês estejam gostando do conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever, deixar o like, que ajuda demais o canal a crescer. E eu realmente estou tentando trazer um conteúdo bem diferenciado para vocês, né? Então, desde já, o meu muito obrigado da audiência toda. Então, vamos de turbo, né? Opa! Caiu a bateria da GoPro. Eu também quero comprar mais bateria, porque eu acho que aparentemente... Essa nova, a bateria é diferente. Eu tenho algumas dessa... Dessa bateria da antiga, porque ela acaba... Acaba muito rápido, né? Então, vamos ligar o carro. Então, galera, agora estou a caminho e voltando no assunto do carro, né? Do carro que vai estar vindo para o canal, né? Eu estou muito feliz de poder realmente compartilhar isso com vocês. Acho que vai ser um vídeo muito legal. Estou bem entusiasmado mesmo. Eu, particularmente, gosto muito desse carro. Muito mesmo. E espero que vocês gostem. Tenho certeza que vai ter muitos vídeos, terão muitos vídeos desse carro acelerando e etc, né? E sem contar que nós vamos estar viajando para poder buscar esse carro. É um carro que... Não vou falar mais nada, porque eu não quero estragar a surpresa, né? Mas, enquanto isso, já estamos na rua. Vamos comprar mais uma câmera. E comprar mais um detalhezinho, um detalhe pequeno para o carro. E também, eu não sei ainda que dia que vamos lá buscar o carro. Não sei se eu vou amanhã ou se eu vou no outro dia. Então, basicamente isso. Novamente, já deixa o like nesse vídeo que terá muito, muito vídeo legal realmente vindo para o canal. E eu estou tentando trazer um conteúdo com uma frequência bem grande para vocês e um conteúdo diferente, né? Espero que vocês realmente estejam gostando mais uma vez. Então, vamos lá. Então, galera, acabei de chegar aqui no Best Buy, ó. Então, caminhando... Caminhando para a entrada. E nisso eu quero tentar achar, como eu falei para vocês, né? A GoPro nova. E aí, eu volto com vocês lá dentro. E para quem não conhece também, essa loja é muito boa porque ela tem literalmente tudo de eletrônico. Então, é algo bem legal. Deixa eu parar de gravar que eu preciso colocar a máscara. Então, galera, aqui é a entrada da loja. Ih, já está até aqui, ó. Moleza. Vocês veem o tamanho. Lá atrás fica a televisão. Então, é... Aqui fica a caixa de som. Ah, do outro lado se tem computador. Então, é uma loja com uma variedade absurda. Então, vou dar uma olhada aqui. Mas, eu acho que é essa daqui, né? Que é a 9. 400 dólares. A que eu tenho é essa, né? Então, acho que é essa. Eu vou dar uma olhada nos acessórios também. Porque eu já quero ver se tem os acessórios todos. Aqui tem até um kit. Que é de cabeça e etc. Deixa eu dar uma olhada nesse kit. O que vem aqui, ó? Eu acho que isso aqui abre. Ah, que show. É, aqui vem um tripé. Um suction cup. Só que o problema é que isso aqui não é da marca da GoPro. Deixa eu ver se tem da marca da GoPro. Por quê? Eu gosto muito da marca da GoPro. Porque eu sei que as coisas funcionam muito bem, sabe? Então, o suction cup que eu tenho é da GoPro. Ah, que show. Então, bateria já tem aqui. Vou comprar logo. Comprar logo mais duas, né? Então. Duas baterias aqui. Agora eu não tô achando. Isso aqui da cabeça também eu tenho. Mas eu quero... Eu quero um mount. Que é como se fosse esse daqui. Só que... Aliás, eu acho que é exatamente esse daqui mesmo. Que eu já tenho. Eu já tenho um e eu acho que eu vou precisar de outro. Eu acho que é exatamente isso aqui. Parece que tá sem o braço. Mas eu acho que vem com os acessórios, ó. Vamos ver. Aqui tá escrito. Include suction cup. Adjustable arm. Standard base. Quick release base. Então eu acho que ele vai ficar exatamente como eu tenho. Que ele saia aqui um pouco pro lado. Que é o que eu uso. Então é isso. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui interessante. Ah, isso aqui custa 40 dólares, né? Eu acho que eu não comentei. Então é 40 dólares isso daqui. Deixa eu ver mais o que que eles têm. Eu tenho isso aqui também, mas é mó inutilidade. Não uso pra nada. Isso aqui da cabeça basta um. Então eu acho que é basicamente... Ah, esse midi amount eu tenho também. Pra 9. Mas agora eu tenho pra 8, minto. Eu tenho pra 8, que é a que eu uso pra poder conectar o meu microfone externo, caso eu queira. Então, porque senão eu não consigo conectar o microfone externo. Agora... Será que eu preciso ter duas dessa? Porque o microfone eu só vou estar usando um. Então se eu tiver, eu uso na 8, né? Acho que eu não preciso desse negócio, não. Então deixa eu pegar logo. Eu pego depois a bateria, que eu quero ver se eles têm mais algum acessório aqui. Que eu acho que eles geram muito. O que que é isso daqui? Não, isso aqui são outros acessórios, mas que eu não preciso. Vamos lá. Então eu acho que é aquilo mesmo. Então eu vou pegar a bateria, pegar mais bateria e pegar a câmera também. Então, galera, rápido e fácil. Já comprei a câmera, comprei duas baterias, que realmente a bateria da 8 mudou pra 9. Então eu comprei duas pra pelo menos ter três baterias, né? Então é algo bom. Também comprei... Pô, parei o carro ali. Também comprei o mount, né? Pra poder pendurar a câmera e eu acho que... Vamos ver se faz alguma diferença, né? Do que a 8. Porque eu já acho a qualidade da 8 super boa. Então, vamos lá. E aqui, galera, eu sei que eu já tinha mostrado, eu acho, o preço na loja. Mas então, só pra vocês entenderem. Então, 400 dólares custa a câmera. Eu comprei duas baterias e cada uma foram 20 dólares. E acabei comprando também o sucção, né? De sucção, que foi 40. E aqui, pras compras, são basicamente a mesma coisa que pros carros, né? Então vocês podem ver que eu tenho o meu total de quase 480 dólares. Eu tenho 6,5% de imposto. Que daí totaliza os 511 dólares. E 16, que foi basicamente essa brincadeira aqui. Mas acho que vai super valer a pena. Então agora, já com a GoPro comprada, né? Vamos na Porsche e simplesmente comprar o detalhe que eu falei pra vocês. Quero ver se eu mostro também um pouco dos acessórios, né? Não só acessórios, mas também camisa e etc. Que eles acabam vendendo pro carro. Pra tudo que é carro da Porsche. Que eu não sei se vocês gostam, mas eu sempre gosto bastante. Eu acho bem legal. Tenho bastante roupa de carro, né? Como se fosse de marca de carro. Boné principalmente, que é algo que você consegue usar. Ser mais esportivo, né? E tá sempre representando alguma marca. Então acho bem legal. Então vamos lá agora. Colocar o cinto de segura. Vamos colocar o cinto, né? E colocar o óculos que eu já deixo aqui também. Então, vamos lá. Então galera, chegando aqui, olha quanta coisa legal. Você tem capa pra chave da cor do carro. As setas transparentes. Tool kit. Aqui, o famoso Miami Blue. Eles tem até pra chave. Pra chave que fica, né? Quando você tem o Comfort Nexus. Que legal. Ali o carregador da bateria. Aliás, não o carregador pra manter, né? Eles tem até como se fosse os tool kits antigos dos Porsches. Até com símbolo antigo. Com a fonte antiga. Que legal. 517 dólares. Eles tem também pra poder ver a calibragem do pneu, né? A pressão dos pneus também é antigo. Super legal. Muito legal. E aqui eles tem algo que eu acho fantástico. Que são essas miniaturas. Não miniatura, né? Que isso daqui já é um bom tamanho, né? Mas... Acho muito legal. Isso aqui é um GT1, né? De corrida. 911 GT1. Então, eles... Tem carro que eles venderam. Foram pouquíssimos. Isso aqui é uma versão de corrida. Mas é um carro absurdamente raro. E... Olha o detalhe da miniatura. Não sei se vocês conseguem ver, sabe? Mas que incrível, né? A toa que essa miniatura custou 15 mil dólares. Então, a senhora é miniatura. É, aqui já tem as versões... Realmente sendo miniaturas, né? Bem pequenininhas. Mais baratas, eles têm até um GT4. Um Turbo S992. Então, super legal. Deixa eu ver se aqui do outro lado eles têm alguma coisa. Eles têm uma Cayenne... Duas Cayennes Coupés, né? Então, super legal. E ali ficam as roupas, ó. Deixa eu... Aí aqui tem tapete. Aqui, ó. Aqui a tampa de gasolina, que nem eu tenho no Turbo. Que eu acho super legal. Fica bonito. Senna Caps. Aqui também tampa de óleo e de colante. Os tapetes, ó. Então... E aqui, ó. Aqui nós temos tudo que é roupa. Que eu acho super legal. Isso aqui é uma caixa de som, ó. Que lembra, remete o escapamento do GT3. Então... Pra quem gosta de carro, né? Tem vários... Vários detalhes legais, né? Tudo que é... Esse casaco aqui, que é super legal. Vocês gostam sempre de saber o preço. 355 dólares. Então... Pra quem é apaixonado por carro, né? Tem... Tem tudo que seja legal. Eu vim aqui pra comprar um... Um chaveiro, né? Então eu vou comprar um chaveiro pra ele. Eu acho que eles não têm de... Então... Vai ser um chaveiro desse clássico. Que é o mesmo chaveiro que eu tenho, né? Então... Basicamente isso. Vocês podem ver. 35 dólares, ó. Então, galera. Acabei comprando... O mesmo boné, né? Que... Que eu também tenho, né? Que eu acho super confortável. Que ele é fechado aqui atrás. Pra ele. Até eu tava querendo buscar um que tinha um modelo do carro. Que eles fizeram uma versão especial, mas eles não têm. Então... Vai ser o boné. Então, galera. Foi isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Um vídeo relativamente curto. Mas eu trouxe vocês no Best Buy. Aqui na Porsche. Pra comprar o boné. Como vocês viram. Então... Foi isso. Muito obrigado, audiência, a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. E eu agradeço o suporte a todos. Até o próximo vídeo.